Olá, boas-vindas ao nosso curso de Estatística Aplicada à Ecologia. Eu sou o Bávio, sou professor do Instituto de Biologia da UFMA, eu sou biólogo formado pelo UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, onde também fiz meu mestrado e doutorado, e eu também fiz um pós-doutorado em Ecologia pela Universidade Estadual de Santa Cruz, em Niveu, no sul da Bahia. Inclusive, este curso é baseado em grande parte no curso de Estatística Básica que eu ministrava lá, no curso de Pós-Graduação, Ecologia e Conservação da Biodiversidade. E este é um curso a nível de pós-graduação. Portanto, eu meio que estou assumindo que você já tem um certo conhecimento estatístico, já tem uma unção básica de alguns aspectos estatísticos e da relação de estatístico com a Biologia, mas, caso você não tenha esse conhecimento breve, não se desistere. Inclusive, aqui neste canal, existe o curso de Estatística para Biologia, que é um curso a nível de graduação. Então, de repente, você pode assistir aquele outro curso para se familiarizar com alguns conceitos básicos relacionados à Ecologia e Estatística. De qualquer modo, eu vou tentar facilitar este curso aqui, inclusive porque o público-alvo são pessoas da Ecologia e não pessoas da Estatística. Bom, primeiro, eu gostaria de propor um exercício. Eu sempre gosto de começar muitos cursos fazendo exercícios. Então, eu vou pedir que você pegue um papel e uma caneta ou um lápis e, neste papel, você escreva a resposta a duas perguntas. Primeiro, o que você entende por Estatística, ou seja, o que é Estatística no seu entendimento? E, segundo, qual a importância da Estatística para a Ecologia? Se você acha que não é importante, é uma resposta válida, mas justifique isso. Beleza? Então, pause o vídeo e faça este exercício agora. Bom, agora que você pausou o vídeo e fez o exercício, então, eu vou falar um pouco sobre como que eu enxergo, o que é Estatística e por que a gente precisa de Estatística na Ecologia. O que é Estatística? Nós podemos perguntar, por exemplo, para a Wikipedia. Sim, a Wikipedia é uma fonte confiável de informações para você ter o primeiro contato com alguma coisa. E a Wikipedia vai, basicamente, nos falar que a Estatística é uma ciência que se utiliza de probabilidades para prever eventos. E também nos permite fazer previsões caso este seja o nosso objetivo. Eventos, no caso, seria qualquer coisa, basicamente. Então, Estatística é uma ciência e para nós também é uma ferramenta que se utiliza de conceitos probabilísticos para ajudar a explicar fenômenos ou explicar eventos e também para possibilitar a previsão de eventos ou fenômenos futuros. Existem algumas frases muito legais sobre Estatística. A frase que eu mais gosto é que diz que a Estatística é a arte de torturar os dados até que eles confessem. E por que eu gosto muito dessa frase? Bom, a versão original dela diz algo mais ou menos como se você torturar os dados o suficiente, eles vão confessar qualquer coisa. E isso é verdade. Nós podemos pegar um conjunto de dados e, por meio de transformações e usando várias análises e escolhendo o resultado que mais nos agrada, nós podemos fazer com que esse conjunto de dados, junto com a Estatística que a gente usa nele, nos mostre qualquer coisa. Então, se nós quisermos provar que, sei lá, perde a fragmentação de hábitos na Mata Atlântica, junto com queimadas, aumenta a biodiversidade na Mata Atlântica, é possível pegar um conjunto de dados, fazer alguns malabarismos estatísticos nele, e esse conjunto de dados vai falar que a biodiversidade, de fato, aumenta. Só que não é isso que os estudos mostram. Então, esse é o jeito errado e antiético de torturar os dados. Mas, nós também podemos aplicar uma forma de tortura nos dados para que eles mostrem a história que, de fato, está escondida atrás deles. Então, às vezes, nós temos dados difíceis de serem trabalhados e nós precisamos usar métodos estatísticos complexos para entender o que esses dados podem nos mostrar. Então, isso aí é uma outra forma de tortura nos dados. Torturar os dados até que eles confessem a verdade. E não até que eles confessem aquilo que nós queremos que eles confessem. E aí é importante você entender a estatística para poder perceber quando os dados foram excessivamente torturados e quando eles não mostram aquilo que a pessoa está querendo te convencer de que eles mostram. E tem uma outra frase, popularizada por Marquinhos, que diz que existem três formas de mentira. Existem mentiras, existem mentiras terríveis e existem estatísticas. De modo que também é importante você entender estatística para perceber quando alguém está usando estatística para contar mentiras. E também para que você não conte mentiras sem querer usar uma análise estatística incorreta. Mas, então, por que a gente precisa de estatística? Afinal, tem um cientista que disse que se o seu experimento precisa de estatística, você deveria ter feito um experimento melhor. Eu acho que isso não se aplica à ecologia. Porque nós trabalhamos com dados muito complexos, nós trabalhamos com fenômenos complexos e probabilísticos, e nós frequentemente não temos como avaliar todas as variáveis que afetam o processo que estávamos estudando. E mesmo que tivéssemos como avaliar todas as variáveis, isso não seria útil, porque nós teremos um modelo perfeito, mas um modelo perfeitamente inútil, como se fosse um mapa na escala de 1 para 1. Um mapa que representa perfeitamente o que existe naquele lugar, mas não tem utilidade crítica alguma. Então, por exemplo, quando eu falo que nós trabalhamos com processos probabilísticos, o que isso quer dizer? Bom, se eu pego, por exemplo, este bastão, e eu solto ele, eu sei que ele vai cair com uma aceleração aproximada de 10 metros por segundo quadrado. Agora, se eu pego este bastão e eu solto ele em cima de um formigueiro, eu não sei quantas formigas vão sair. Eu posso fazer um estudo, e com base nesse estudo, calcular quantas formigas saem em média do formigueiro quando o solto vai estar em cima dele, mas não tem como dar uma medida exata, porque nós trabalhamos com dados probabilísticos e não dados determinísticos. E também, frequentemente, nós temos, então, muitas variáveis que nós não estamos levando em conta no nosso estudo. Então, se eu estou estudando o efeito de uma queimada sobre a regeneração na Mata Atlântica, bom, a queimada afeta a regeneração, obviamente. Mas outras coisas também afetam. O tipo de solo, as espécies que estavam presentes naquela área antes, as espécies de aves que existem na região que dispersam sementes, a direção, velocidade e força do vento, enfim, todas essas coisas também afetam a regeneração. Só que eu não estou necessariamente interessado em entender o efeito de todas essas coisas. Eu estou interessado em entender o efeito da queimada. Então, a estatística me permite entender o efeito da queimada desconsiderado o efeito das outras coisas nas quais eu não estou interessado neste estudo. E o outro motivo pela classe de definição da estatística é que nossos dados frequentemente têm muito ruído, têm muita variação aleatória. Ou seja, junto com o sinal que representa a coisa na qual nós estamos interessados, o nosso efeito de interesse, existe variação aleatória e existe o efeito de outras variáveis que estão se misturando ao nosso sinal. Então, a estatística nos permite tirar essa variação aleatória ou, pelo menos, tirá-la parcialmente ou modelá-la para entender ou conseguir visualizar o sinal no qual nós estamos interessados. Então, nos permite tirar a variação aleatória para ver o efeito de interesse. Portanto, uma questão chave a trabalhar com a estatística é que nós estamos trabalhando com a aleatoriedade e a incerteza. Então, nós não temos certeza absoluta do que vai acontecer, mas nós temos como quantificar quanta incerteza nós temos e nós temos como estimar probabilidades de que alguma coisa ou alguma outra coisa vai acontecer. Então, isso é resumidamente por que a gente precisa de estatística na ecologia. Para falar de estatística, é importante também falar como que a ciência como um todo funciona. Afinal, a gente não começa um estudo com a estatística. A gente começa um estudo pensando nas nossas hipóteses, pensando nas nossas perguntas, enfim. E é interessante, além de entender a estatística, ter uma visão geral do método científico ou, melhor, dos métodos científicos no plural. Porque eu diria que não existe um único método, não existe uma única forma de fazer ciência. Então, ciência é uma atividade imaginativa, envolve a criatividade, não envolve simplesmente seguir uma receita de bolo. E, basicamente, podemos pensar em três formas de fazer ciência, ou melhor, três formas gerais de pensamento que se aplicam tanto ao método ou forma de fazer ciência quanto à nossa forma de pensar como um todo. Então, esses conceitos não se restringem ao método científico, embora também se apliquem a ele. Que seriam os métodos indutivo, hipotético-dedutivo e abdutivo. Falando bem resuminamente, bem por cima destes métodos, indução, método indutivo, é quando nós partimos de um conjunto de observações e fazemos generalizações a partir deste conjunto. Essas generalizações podem envolver questões probabilísticas ou não, eu não vou entrar nesse quesito agora, mas, basicamente, nós generalizamos a partir de um conjunto de observações. Então, eu posso, por exemplo, visitar várias áreas de Mata Atlântica que passaram por queimadas e perceber que todas elas são dominadas por uma única ou poucas espécies. E, a partir disso, eu faço a generalização de que áreas queimadas de Mata Atlântica são dominadas por essas espécies. Que, por exemplo, seriam o BD de um Arknodium, que é uma baia superdominante, e talvez as Imbaúvas, que é uma árvore pioneira. Então, o método indutivo seria isso. O método hipotético-dedutivo é um parto do conhecimento gregio e eu crio uma hipótese, que, então, eu testo. Então, eu sei, por exemplo, que as árvores de Mata Atlântica, assim como de outros folhas e as tropicais úmidas, não têm adaptações ao fogo. Eu também sei que existem algumas espécies que regeneram rapidamente depois que uma área é aberta, por exemplo, por uma queimada. Então, a partir disso, eu posso hipotetizar que áreas de Mata Atlântica que passavam queimadas vão ser dominadas por essas espécies. Então, eu estaria criando uma hipótese baseada no meu conhecimento ecológico do processo das queimadas e também no meu conhecimento de história natural de algumas espécies vegetais. A partir disso, eu defino uma hipótese e eu faço um estudo para testar essa hipótese. E o que seria, então, o método abdutivo? O método abdutivo seria, essencialmente, você faz uma observação que pode ser uma observação que te surpreende ou talvez não e você busca a melhor explicação para aquela observação que você fez. Então, o método abdutivo seria basicamente procurar a explicação mais plausível para alguma coisa. por exemplo, um exemplo do cotidiano, digamos que você sabe que dois amigos brigaram e não estão a ser falando e de repente você encontra eles conversando na rua. Qual a sua explicação mais plausível para isso? Bom, uma explicação plausível seria de que eles fizeram as bases e voltaram a conversar. Então, isso seria um método abdutivo porque simplesmente tiver eles conversando e sabendo que eles brigaram não tem como você chegar logicamente à conclusão de que eles fizeram as bases. Mas, essa pode ser a explicação mais plausível que você encontra naquele momento. Agora, digamos que você sabe que seus dois amigos brigaram no espaço falado mas eles são parceiros de negócios. Por exemplo, eles podem ter uma empresa conjunta. Então, de repente, eles se encontraram para discutir negócios embora os dois podiam preferir não estar a ser falado. então, se você tem esse reconhecimento adicional a explicação que você considera mais plausível pode mudar. Pensando ecologicamente, normalmente, digamos que você encontra no meio de uma área de Mata Atlântica uma área aberta ocupada por samambaias superdominantes e por embaúbas. então, você poderia habitivamente chegar à conclusão de que esta área passou por uma queimada recentemente e a queimada provocou uma mudança na vegetação desta área. Então, estaríamos usando o método abdutivo porque nós não temos informação direta de que esta área passou por queimada. mas seria a explicação talvez mais plausível a melhor explicação para aquilo que a gente observa de uma área no meio da Mata Atlântica mas que está aberta e dominada por espécies que são características de áreas queimadas. Então, essas seriam as três formas de pensar indução dedução e abdução qual que a gente mais usa qual que é melhor eu diria que a gente usa três. Um estudo científico na minha opinião se nós temos hipóteses previas hipóteses baseadas em conhecimento ecológico conhecimento de história natural é um estudo mais interessante mas isso não quer dizer que estudos indutivos nos quais a gente busca caracterizar alguma coisa e fazer generações a partir disso eu não acho que esses estudos sejam inválidos eles também têm sua importância e às vezes o que nós precisamos é de uma boa descrição de processo de uma boa descrição de uma área ou de um grupo ou de uma espécie e o método abdutivo também muitas vezes é o que a gente faz nós fazemos observações e nós tentamos explicar qual seria a causa dessas observações que teria dado origem aquilo que a gente observa então o método abdutivo também é algo que a gente utiliza bastante na ciência como que estatística entra nisso bom estatística nos ajuda com generalizações por exemplo nós podemos usar métodos estatísticos para descrever o grande conjunto de dados na estatística descritiva nós podemos usar estatística para calcular probabilidades nós também usamos estatística para testar hipóteses então nós temos uma hipótese ecológica aplicarmos o conjunto de dados e depois usamos estatística para avaliar a probabilidade no caso dessa hipótese não ser correta então nós avaliarmos a probabilidade da hipótese nula ou nós podemos ter mais de uma hipótese podemos ter algumas hipóteses concorrentes e aí nós usamos estatística para ver qual dessas nossas hipóteses concorrentes tem maior suporte nos dados e assim por diante mas essencialmente então nós associamos probabilidades a nossas hipóteses probabilidades a nossas explicações e também usamos estatística para descrever os dados para calcular probabilidades a partir deles e assim por diante então no vídeo seguinte eu vou falar sobre as diferentes abordagens estatísticas teste de hipótese no seleção de modelos estatística bayesiana e vou também falar sobre o conceito de variáveis o que são variáveis e como que a gente classifica as nossas variáveis assim como dos conceitos de universo amostral que é um conceito chave na estatística e aí Legenda por Sônia Ruberti